Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do Curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Vamos aí de função seno e vamos ver as variações. Vamos ver as variações da função seno com uma visão gráfica, tá bom, pessoal? Bem, cabe dizer também que essa é uma aula cheia de pré-requisitos. Você, para poder entender tudo direitinho, tem que estar dominando funções com uma certa tranquilidade, tem que saber colocar as funções em gráfico também com tranquilidade. Então, se isso aí não está legal, vê lá, por exemplo, função afim, função de segundo grau, que a gente já viu aqui no canal. Trigonometria, lógico, tem que estar bem dominado, círculo trigonométrico também. Mas, para facilitar a vida de vocês, a gente teve a ideia de começar com funções mais simples para poder exemplificar, tá bom? Porque o tipo de função que a gente vai ver é essa primeira aqui. Até desenhei com carinha de senoide, né? A mais B seno de CX mais D, ou seja, vamos ver o que cada uma dessas variáveis aqui faz com a função, beleza? Assim como a gente já viu, e eu vou lembrar aqui com vocês o que acontece com as variáveis da função afim e o que acontece também com a função modular, porque a gente também vai ver a função módulo de seno. Bem, como essa daqui, falei para vocês, a gente vai ver, tá legal, já na aula de hoje, mas vamos dar um memorex aí na função afim, mais comum que tem, G de X é igual a X, que é essa daqui em azul, beleza? Se eu quiser somar um A aí, basta eu jogar a função para cima em A unidades em cada ponto, jogando a função toda para cima e formando essa função que a gente fez em vermelho marca-texto aqui, beleza? Por último, módulo, onde é negativo, ela rebate, girando aqui nesse eixo, ou como se fosse um espelho, aí você enxerga da maneira que bem, achar melhor, tá ok? Girando ao redor do eixo X, show de bola? Beleza, pessoal? Então, eu já deixei desenhada, porque senão essa aula ia ficar muito longa, as funções seno de X, 1 mais seno de X e menos 1 mais seno de X, beleza? Então, a função seno de X, eu acredito que já seja comum para vocês, se por um acaso eu somar 1, ela toda sobe, fazendo com que a imagem original da função seno, que variava entre menos 1 e 1, vai passar a variar entre 0 e mais 2, tá legal? Da mesma forma, se eu somar menos 1, eu vou descer um degrau, e a imagem que variava entre menos 1 e 1, vai passar a variar entre menos 2 e 0, ou seja, eu desço com a função inteirinha, beleza? Show de bola! Seguindo aí, o que vai acontecer se eu multiplicar um número real aí ao seno de X? Se eu multiplicar, por exemplo, por 2 e se eu multiplicar por menos 1, o que vai acontecer? Bem, tá aí o que acontece com as funções, beleza? Então, para você entender o que acontece, basta ver o que acontece com pi sobre 2, que tá aqui, ó, esse ponto aqui, a função andou no sentido antiorário até chegar a esse ponto, beleza? Quanto é que é o seno de X? O seno de X é 1. Quanto é que é 2, 2 vezes o seno de X? Então, 2 vezes 1, 2, então esse valor aqui, 2. Se eu chegar aqui, ó, quanto é que eu vou andar, ó? Então, aqui pi sobre 2, aqui pi, aqui 3pi sobre 2, legal? Então, seria 1, só que negativo, então menos 1, multiplicado por 2, menos 2. Então, a minha imagem, ela vai passar a variar entre menos 2 e 2, e a função toda, ela é como se fosse esticada para cima e para baixo assim, beleza? Agora, se eu multiplicar por menos 1, o que é que vai acontecer? A função toda vai girar, que ainda é positivo, passa a ser negativo, e vice-versa, ao contrário do anterior. Tranquilaço, pessoal? Show de bola! Ah, sim, eu não disse, se eu multiplicasse por meio, o que é que aconteceria, né? Quanto é que é seno de meio? É meio seno de X, meio seno de X teria esse aspecto aqui, ó. Eu, na verdade, encolheria a minha função. Tudo bem? Então, meio vezes seno de X está aí em preto. Beleza? Tive a ideia de fazer agora, por isso que ficou um pouquinho embolado, mas acho que deu para entender. Agora, se eu multiplicar dentro do seno, né? Então, seno de 6X, por exemplo, seno de 2X e seno de X sobre 2, tá legal? Bem, pessoal, basta pensar em termos de periodicidade, né? Então, uma função, ela dá a volta todinha, uma função circular, ela dá a volta em 2π. Só que se eu multiplicar por 2, basta eu ter π para poder fazer um ciclo completo, ó. Um π, por quê? Vai estar multiplicado por 2, então ele faz o ciclo completo. Nesse caso aqui, que é X sobre 2, eu teria que multiplicar por 4π para poder ter o ciclo completo. Então, o que nós temos aqui? Quando eu multiplico por 2, o meu período divide por 2. Quando eu divido por 2, o meu período multiplica por 2. Beleza? Então, nesse caso aqui, é como se a função fosse espremida e aqui embaixo, como se a função fosse esticada. Show de bola? Seguindo aí, se eu somar um número aí, é interessante que seja múltiplo de π para poder ficar bonitinho, mas dá para fazer qualquer número, tá legal? E, então, seno de X mais π sobre 2 e seno de X menos π sobre 2. Esse aqui eu achei interessante fazer em minha terra tem palmeiras, onde canta o sábio A, seno A coseno B, seno B coseno A, soma de arcos. Se você não está familiarizado, mais uma vez, cabe aqui dizer que a gente tem explicação na playlist. Inclusive, foi uma das primeiras aulas que eu fiz nesse canal, tá ok? Agora, a demonstração tem uma certa complexidade, tá? Então, seno de X, cosseno de π sobre 2, como é menos aqui, menos seno de π sobre 2, cosseno de X, legal? Então, como o cosseno de 90 graus, né, de π sobre 2, cosseno é zero, isso aqui tudo some, como o seno é 1, esse valor aqui, ó, no círculo trigonométrico, aqui some só esse pedacinho da parcela, então fica menos cosseno de X. Bem, falei para vocês que a função cosseno era uma senoide, e está aqui a prova, tá legal? Então, essa função aqui, eu fiz em verde aqui, mas no gráfico vai aparecer nessa cor vermelha, marca texto, ela, na verdade, é a função menos cosseno de X. Tá aí, ó. Então, o que que acontece? Quando eu somo, por exemplo, π sobre 2, a minha função toda anda para a esquerda, né? Se eu somar, a função anda para a esquerda. Com quanto? Esse valor aí, ó, π sobre 2. Tranquilaço? Isso por quê? Imagina que eu estou aqui no valor menos π sobre 2, na hora que eu sumo aqui, sumiu, vai dar o seno de zero, que é esse valor. Obviamente, quando eu subtraio, acontece o contrário, e a função vai se deslocar para a direita. Ou seja, esse valor aqui, ele desloca para a direita ou para a esquerda, vai deslocar para a esquerda se for positivo, e para a direita se for negativo. Show de bola? Bem, que a gente tem aqui função módulo de seno de x, eu falei para vocês que ela é pintada, a função menos seno de x, tá ok? E a função seno de 90, né, π sobre 2, menos x. Bem, essa daqui é a mesma função que o cosseno de x, opa, pintou ela aí. Por quê? Está vendo que esse cateto aqui para o ângulo θ é oposto? para 90 menos θ é adjacente. Então, se eu quero saber, não precisa nem o círculo trigonométrico, o triângulo for o suficiente, se eu quiser saber quanto é que dá o seno de 90 menos x, é a mesma coisa que o cosseno de x, beleza? Então, eles estão aqui. Bem, módulo, a função original, ela tinha esse aspecto assim, quem era negativo passou a ser positivo, e então ela passa a ter essa carinha de marolinhas aí, a função verde. Legal? A função seno de menos x, eu deixei ela aqui em azul, tá ok? O que que vai acontecer? Ó, o círculo trigonométrico, eu vou estar andando o contrário, né, porque é menos, né, como a gente sabe, que o valor positivo do círculo trigonométrico é anti-horário, então vamos ver pelo anti-horário. comecei em zero, menos pi sobre 2, então vai dar, seno é menos 1, tá aqui, e assim por diante, fazendo esse aspecto. Beleza? Agora, se eu somar pi sobre 2, o que que vai acontecer? Já deixei até aqui anotado para eu não esquecer, que a função desloca para a direita, porque o valor é negativo, como eu já falei. então ela vai andar para a direita, beleza? Então, com essa função aqui andando para a direita, ela começou do zero aqui, então vai começar do zero aqui e vai seguir, legal? Como eu já falei para vocês, a função pi sobre 2 menos x nada mais é do que a função cosseno de x e está aí representado, né? Na aula passada a gente já viu como funcionava, qual seria o desenho da função seno e da tangente e está aqui nessa cor linda, caneta marca texto, a função cosseno e fica essa aula multicolorida aí para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido bastante elucidativa. Então, fica para todos aí aquele abraço.